E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3D Angel Masters. Vamos voltando àqueles vídeos de quarta-feira, que são as coisas mais simples, mais rápidas e mais objetivas. Eu comprei, fazia muito tempo que eu queria comprar esse negócio, e acabei comprando estas arvorezinhas de ferro-modelismo para usar nos cenários de RPG. Fiquei enrolando um tempão para comprar esse negócio e finalmente acabei comprando. Só que eu não prestei atenção e me deparei com uma coisa muito importante, questão de escala. Mas primeiro vamos ver aqui uma coisinha, que é interessante, a gente já vê de cara. Olha, essas arvorezinhas de ferro-modelismo, elas ficam soltando, né? Essas coisinhas assim, dá até para ver, fica soltando. Isso com o tempo aqui não é legal, porque fica suja muita coisa, elas vão se desmanchando com o tempo. E como eu vinha falando, eu não prestei atenção em um negócio muito importante, que é a escala dessas danadas, certo? No anúncio, normalmente os anúncios desse material, mostra como se ele fosse muito maior, tá? Coloca na mão da pessoa e tudo. E na realidade não é, é bem pequenininho. Para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui do lado esta miniatura de ID Miniatures, certo? Vou deitar ela, para vocês terem uma ideia, certo? Fica basicamente do tamanho da miniatura. Bem, tem plantas, árvores, que são do tamanho de uma pessoa? Certamente tem, mas não é tão bacana quanto você fazer de outras maneiras, certo? Por exemplo, isso aqui é muito barato, nem doeu em mim. Acho que foi R$5, basicamente esse conjunto aqui com esse planto de árvore. Mas enfim, eu não gostei, né? Eu não recomendo. Eu vou deixar até o link para vocês. Caso alguém queira ainda arriscar de comprar, embora que eu não recomende comprar esse danado aqui. Apesar de ser bem barato, certo? Principalmente pelo tamanho, né? Não vai servir para a maioria das mesas de RPG. Seja talvez para algum outro jogo de miniaturas, uns químicos, um jogo de estratégia, enfim. Ou você que gosta de fazer diorama ou trabalha com maquete, talvez seja muito um arquiteto, engenheiro, enfim. Um urbanista que trabalha com maquete, isso aqui talvez seja bem interessante. Mas para mim, infelizmente, não vai servir. Mas assim, questão de árvores para usar. Eu tenho outras opções que são mais interessantes. Por exemplo, esta aqui é de um conjunto de brinquedos. Aquelas fazendinhas, né? Que vem com os bichinhos e tudo. Os animaizinhos vêm com essas árvorezinhas. A gente só pega e pinta, né? Fica legalzinho, né? Dá para representar uma árvore de forma bem decente na mesa de jogo, certo? Outra coisa, este projeto que eu estou fazendo. Ele está bem grandão. Deixa eu dar um zoom out aqui. Para ficar melhor para ver. Que são árvores usando basicamente papel machê. Como os das rochas que tem o vídeo que está aqui no card. Certo? É o mesmo processo, só que a gente usa outros materiais para fazer a armação. E depois fazer a folhagem, certo? Aqui eu só fiz o caulo e pintei. Isso aqui ainda vai mais algum tempo para ficar pronto, certo? E isso aqui é muito mais barato. Não vou dizer que é mais barato que isso aqui, certo? Porque aqui vai papel, né? Papel, toalha ou guardanapo, arame, a tinta e um material para fazer a folhagem. Que pode ser espuma ou pode ser aquelas esponjas de cozinha, certo? Aí eu pinto também, colo e fica bacana. Então isso aqui fica... É uma solução barata também. Não é muito prático, né? Porque você vai ter um trabalho danado para fazer isso aqui. Mas é bacana também. Isso aqui é mais baratinho que você... Os brinquedos que você for comprar para o filho ou para a filha. Ou for dar de presente para alguém. Você só pega a arvorezinha para utilizar. Ou então, uma coisa mais avançada. São as impressões 3D, certo? Eu tenho aqui duas árvores impressas em 3D. Que vamos fazer a pintura delas para usar aqui. Mas basicamente a peça, o tronco e os galhos e a copazinha impressa 3D, né? E depois para pintar isso aqui, certo? Encaixa depois com cola, cola aqui e fica tudo belezinha, certo? A desvantagem é que isso aqui é frágil. Essa é PA, se não me engano, material. Enfim, não lembro. Mas ele é bem frágilzinho. Então toma cuidado para não derrubar no chão que ele se espatifa. Dá para quebrar, dá para consertar, colar tudo. Mas enfim, é chato para caramba. Mas é uma forma também barata, né? Obviamente você tem que ter impressora 3D em casa. Os modelos são fáceis de achar. E dá para comprar também. E quem pinha em 3D. E é um hobby legal fazer a pintura. E dá para fazer várias escalas. Essa aqui está bem grandona. Essa aqui tem umas menorzinhas lá. E dá para comprar também pelo AliExpress. Acho que na Amazon também vai ter o que tiver de outros meios que você possa adquirir. A gente vai colocar links na descrição também. Comprando todos os links, vocês ajudam a gente bastante. Beleza? Mas eu quero ver uma coisa. É só eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui que realmente para a gente não vale a pena. Não sei o que você acha algum que tenha escala, né? Compatível com as miniaturas de RPG, certo? Que aí vai ser interessante para a gente. Basicamente assim, a escala seria uma escala de 1 para 52, né? Que seria o compatível para as miniaturas de 1 para 32, que são essas miniaturas que a gente usa normalmente 1 para 28. Ficaria uma escala compatível. Mas essas aqui são menores e não fica compatível não. Isso é para outras coisas, menos para o que a gente se apanhar a usar, certo? Então assim, vou botar o link também se quiser comprar, beleza. Se você quiser também que a gente mostre a feitura deste tipo de árvore aqui, você bota aí nos comentários que a gente prepara alguma coisa. Um videozinho maior. Tem que querer mesmo, porque isso aqui dá um trabalho danado para fazer, viu? Só vou fazer aqui para vocês, se tiver like no vídeo. Se tiver pelo menos uns 50 likes e pelo menos uns 10 comentários pedindo aí. Fora isso. Dá tabar demais. E é isso aí, pessoal. O videozinho curtinho, só para mostrar isso aqui e dizer que não compensa. Valeu? Siga nossas redes sociais e inscreva-se no canal. E até o próximo video. Valeu. E até o próximo video.